Oi, 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 butterflies! Bom dia pra vocês! Hoje é feriado aqui em Oakland e eu e o Ari juntos vamos ter meio-dia de folga e o dia tá bonito, parou de chover, como vocês podem ver. Tá chovendo esse final de semana todo e a gente vai num parque, vamos visitar um parque chamado Shakespeare Park, que pertence a Oakland, na verdade na região de Oakland e eu decidi levar vocês comigo porque o Ari não conhece. Eu já fui nesse parque quando eu cheguei na Nova Zelândia em 2007 então faz muito tempo e vamos dar uma caminhada, vamos ver o que tem por lá e vamos aproveitar o dia. Música Nós já chegamos no parque, Shakespeare Park, é feriado aqui em Oakland, então a gente veio dar uma volta. e tem uma praia linda aqui no parque, eu vou mostrar pra vocês a praia. Fazia muito tempo que eu não vi uma água tão clarinha, tão clarinha mesmo e o parque tá lotado, o assinamento tá lotado. Todo mundo veio pra cá, o dia tá bem quente, né? E eu vou mostrar agora a praia pra vocês, que a água é maravilhosa. Música 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 Porque a gente leu ali Que estava escrito assim Proteja os kiwis e tal Não traga o seu cachorro, sabe? Então a impressão que dá é que esses muros aqui Seja pra eles, mas Não sei se é Muito estranho Oi Você é bem-vindo Tem que limpar os pés aqui Como sempre nessa região Porque, ó Remover o solo Do sapato E depois desinfetar Desinfetar o sapato Pra poder caminhar, pra proteger As árvores, a cauri Que tem, parece um Ai, como é que chama? Tipo uma doença e tal que dá nelas Que daí elas vão morrendo as árvores E daí tem esse produto aqui Pra você limpar os pés A gente tá indo procurar uma cachoeira, né Ari? Será que a gente vai achar? Acho que sim Diz que é só 5 minutos Vamos ver se é mesmo Olha essa árvore Que coisa mais linda Ah, que coisa boa Não escutar barulho de gente Barulho de natureza É o único barulho que acalma a gente Então a gente acha que essa é a cascatinha do lugar, ó E é muito mais fresco aqui Dentro dessa área protegida do parque Do que ali na praia Que fica aqui fora do parque Então é muito calor E aqui dentro com as árvores Fica muito mais fresco Acho que fica uns 3 graus, talvez Menos Do que estando lá fora E E eu acho que isso Eu vou voltar pra casa Não tinha meio dia Só de folga Mas foi bem legal Conhecer esse parque A gente ainda não conhecia Espero que vocês também tenham gostado Até a próxima Então, Butterfly A gente foi lá Conhecer o Shakespeare Park É na verdade Uma hora Mais ou menos Aqui da nossa casa E a gente foi Voltou Pegamos algo pra comer no centro E aí A gente tem que fazer Algumas coisas de trabalho Agora E aí A gente vai olhar um filme Então eu vou terminar O vídeo por aqui Espero que vocês tenham gostado De ter conhecido A região, né Tem uma baía bem linda lá A pessoa acampa Tem alguns Lugares Pra você caminhar Também E a praia É bem linda Uma prainha Aqui na Nova Zelândia Pra quem já sabe As praias Não são que nem no Brasil Que tem um mundaréu de coisas Só as praias mais de cidade Mas quando é assim Num parque Numa região bem afastada Da cidade grande Já são umas baías Assim Sem nada Tem banheiro Coisa assim Mas é bem Sem nada Bem natureza mesmo E aí o pessoal gosta bastante De ir pra acampar Ou fazer um piquenique Ou pra fazer um piquenique A gente tinha um bicho aqui E é isso Eu gosto de levar vocês comigo Eu gosto de mostrar Alguma parte diferente Aqui do país Pra vocês A gente anda muito Na correria E o ar Né Assim Tentando fazer outras coisas E daí a gente acaba Não indo muito Em vários lugares Mas Vai ter muitas coisas Que eu vou mostrar Aqui pra vocês Então Aguardem Que eu vou sempre Levar vocês com nós E deixe seu like no vídeo Pra você receber Continuar recebendo Os meus vídeos Se inscreva no canal Caso você ainda Não faça parte Da família Butterfly Compartilhe o vídeo Com a família Com os amigos Com outras pessoas Pra ajudar A crescer o canal E eu vejo vocês No próximo vídeo Um super beijo E até mais Bye Tchau 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 Tchau